Primeiro, para o ministro Mandetta, eu queria saber, no entendimento do senhor, qual é a orientação da OMS hoje? Que houve alguma confusão sobre interpretações sobre isso, né? É voltar ao trabalho agora ou manter o isolamento providenciando a proteção econômica para quem não pode trabalhar? E aproveitando a presença dos outros ministros, eu queria saber também a opinião dos senhores sobre a necessidade da manutenção do isolamento nesse momento. Se é preciso continuar com o isolamento, seguindo o que o Ministério da Saúde está preconizando. Bom, o que eu entendi da posição lá da Organização Mundial da Saúde, naquele trecho que ele fala, é que há sim que se fazer considerações sobre a parte de dinâmica social. Mas sem abrir mão em momento nenhum da ciência que você tenha no seu espaço. Se para um ministro da Saúde do Brasil olhar um país que fala a mesma língua, que nós temos todos os indicadores nossos, nós conhecemos a Rocinha, nós conhecemos Paraisópolis, nós conhecemos os nossos pontos fortes e os nossos pontos frágeis. Se o Brasil não faz uma receita de bolo do Amapá ao Rio Grande do Sul, se a gente não faz isso, imagina uma Organização Mundial da Saúde fazer uma receita de bolo para o mundo. O que ele faz são considerações. Acho que isso muito forçado pela situação da Índia, aquela situação da África. Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo, enquanto nós não tivermos condições de trabalho, enquanto nós não somos também um país que não está investindo em condições para que o povo enfrente. Ora, vocês viram os números aqui do ministro Guedes, falamos de quantos bilhões de reforços para as pessoas aqui hoje, ministro Guedes? Mais de... São injeção de recursos. Entre tudo? Injeção entre tudo, nós estamos falando aí de 750 bilhões de reais. Bilhões? Agora, se você disser de sustentação dos mais frágeis, estamos falando aí de 150, quase 200 bilhões. Que é uma das maiores alocações proporcionais do mundo. Se vocês olharem, ministro Roberto Campos, isso precisa chegar nas pessoas, para as pessoas saberem assim, olha, eu não preciso me desesperar, eu posso... Agora, nós temos problemas de moradia, nós temos fragilidades, nosso transporte público é muito precário, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de mobilidade urbana. Eu não vejo o mundo dividido nesta maneira. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele. E vamos enfrentar com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, não será sem consultar as academias. E a academia aqui, eu trabalho com o Fiocruz, eu trabalho com a USP, eu trabalho com as universidades federais, eu trabalho com um comitê de especialistas em saúde, a DOC, absolutamente fantástico. Então, estão todos eles debruçados em cima das determinantes sociais em saúde. E é em cima delas que nós vamos trabalhar. Nós sempre dissemos que estanque absoluto o tempo todo não é bom para a saúde e não é bom para ninguém. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E no momento, nós vamos fazer, sim, o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados, entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia. Se acharmos que a atividade está muito alta, vai lá e diminui um pouco. Se acharmos que está tranquilo, deixa andar. Vai ser um trabalho de muita precisão para a gente poder movimentar. Eu acho que nós estamos, nós temos que escutar agora um pouco de Paulinho da Viola, sabe? Faça como um velho marinheiro, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Vamos passar, é um mar revolto, vamos passar na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e nem tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira. Vamos todo mundo junto com os números que a gente vai passar e vai chegar a um porto seguro. Obrigado.